Oi, meus amores! Eu me chamo Janaína Rosta, do canal Beitramado, e no vídeo de hoje, dando boas-vindas ao Natal. Que fofura! Uma receita toda criada e elaborada por mim. Estou muito feliz com esse resultado. Em relação à barbinha, ainda pensei em crochetar, mas depois resolvi fazer fio a fio, deixei aí pra vocês, ensinei a técnica, uma técnica diferente de fazer esse fio a fio da barbinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês curtam o meu conteúdo. Já deixem aí o seu like, já se inscrevam no canal. Estou gostando muito do retorno de vocês, do carinho de vocês nos comentários. Tem uma senhora, Raquel, 70 anos, começando no mundo do crochê. Eu vi o carinho dela, né, no comentário, agradecendo, dizendo que conseguiu fazer a receita. É isso aí, é pra isso que eu tô aqui, pra mulheres como vocês. E eu estou muito feliz, porque nós chegamos aí ao número de mil inscritos. Chegamos aos mil inscritos aqui no canal. E eu estou muito feliz, pessoal. E calhou de esse papai noelzinho como presente. Eu falei que a cada número, a cada meta alcançada aqui, vocês ganhariam uma receita especial. Calhou de, nos mil inscritos, né, eu trazer pra vocês aqui essa fofura maravilhosa, esse presente incrível pra vocês. Vou lançar aqui uma meta ousada, 5 mil inscritos, vou trazer aqui receita especial. Meta lançar, sem mais delongas, vem comigo pro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos usar fio vermelho, da sua preferência, amigurumi. Esse aqui é o fio vermelho que eu tenho, é o fio que eu vou usar. Aí eu vou fazer ele com fio duplo, por isso que já tá aqui o miolinho fora. Mas se vocês forem fazer com o fio charme ou amigurumi, não precisa fazer com o fio duplo, tá? A pele do papai noel, eu vou fazer com esse fio charme, cadê a cor? 7, 6, 8, 4. Vamos usar qualquer fio preto que vocês tiverem aí. Branco, vou usar esse branco da charme. Agulha para costura, marcador de pontos, olhinhos com travas de segurança. Agulha número 2mm, tesoura e manta acrílica para o enchimento. Agora, vamos aos trabalhos. Vamos começar pela cabecinha do papai noel, fazendo um anel mágico. O anel mágico, a gente dá a volta aqui no dedo, passando. O fio que vem do novelo, ó, por cima do fio que está no dedo, certo? Passa a agulha por baixo dos dois fios e pesca o que vem do novelo, que está por cima. Seguramos aqui e fazemos o nó corrediço. Esse nozinho que a gente fez agora não conta como o primeiro ponto, tá? Nesse anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha o anel mágico. Eu vou colocar o marcadorzinho de pontos aqui e já volto na segunda carreira, tá bom? Vamos fechar o anel mágico. Nós já fazemos o primeiro pontinho da segunda carreira. O segundo ponto no mesmo ponto de base, porque essa carreira a gente vai fazer seis aumentos. No total, teremos doze pontos baixos. Você já coloca aí, ó, o marcador de pontos no primeiro pontinho que você fez. Aí, sai fazendo aumentos por toda a volta, até chegar no marcador de pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Já coloco o marcador de pontos. Um aumento. Que são dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento, por toda a volta. No final, teremos um total de dezoito pontos baixos. Chegamos ao final da terceira carreira. Vamos dar início aqui à quarta. Com dois pontos baixos, um aumento por toda a volta. Já fiz o primeiro. Vamos fazer o segundo ponto baixo. O primeiro aumento. E assim, nós faremos. No final, quando chegarmos no marcador de pontos, a gente vai ter vinte e quatro pontos baixos. Vamos agora pra quinta carreira. A gente vai fazer três pontos baixos, ó. O primeiro. O segundo. Terceiro ponto baixo. Um aumento. Quando chegarmos no marcador de pontos, vamos ter trinta pontos baixos. Vamos agora para a sexta carreira, na qual faremos quatro pontos baixos. Um aumento por toda a volta. No final, teremos trinta e seis pontos baixos. Na sétima carreira, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Já tô fazendo aqui. Já fiz o meu primeiro. Coloquei o marcador de pontos. Segundo, vamos fazer cinco pontos baixos. Um aumento. No final da carreira, teremos quarenta e dois pontos baixos. Na oitava carreira, nós vamos fazer seis pontos baixos. Já fiz o primeiro aqui. Já coloquei o marcador de pontos. Vamos fazer seis pontos baixos. Um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, vamos ter quarenta e oito pontos baixos. Na nona carreira, já coloquei o marcador de pontos. Já fiz o primeiro pontinho da carreira. Vamos fazer sete pontos baixos. Um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, vamos ter cinquenta e quatro pontos baixos. Nona carreira finalizada. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos crescer essa cabecinha, certo? Vamos fazer oito carreiras inteiras sem aumentos. Nós estamos na décima carreira, né? Que terminamos a nona. Então, quando chegarmos na décima sétima carreira, aí eu volto com vocês. Já fizemos as nossas oito carreiras sem aumentos. Vamos colocar aqui o marcadorzinho de pontos. E agora, a gente vai fazer sete pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Então, já estamos aqui. Já estamos no nosso segundo ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Vamos fazer agora a nossa primeira diminuição. Então, a diminuição a gente pega aqui, ó. Apenas na alcinha de fora do ponto seguinte. Só um pouquinho aqui. Na alcinha de fora. No próximo ponto, novamente na alcinha de fora. E finaliza essa diminuição com um ponto baixo. Feita a primeira diminuição. Vamos fazer assim por toda a volta. Sete pontos baixos, uma diminuição. Finalizaremos com 48 pontos baixos. Estamos na décima oitava carreira. Vamos fazer o primeiro pontinho da décima nona. Colocarmos o marcador de pontos. Na décima nona, a gente vai fazer ela inteira. Sem aumentos, nem diminuição. Vamos agora para a vigésima carreira. Colocando já o marcadorzinho de pontos. Porque aqui a gente vai fazer carreira de diminuição, tá? Vamos fazer seis pontos baixos, uma diminuição. No final, teremos 42 pontos baixos. Agora, a gente já pode colocar os olhinhos. Sentido contrário aqui ao fio, o início da carreira, né? Nós vamos fazer assim, ó. Contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Entre as carreiras treze e quatorze, já pode posicionar o primeiro olhinho. Agora, vocês vão contar, ó, um, dois, três, quatro pontos. A distância entre um olhinho e outro. E já vai colocar o outro olhinho. Depois, é só colocar as travinhas de segurança. Vamos agora para a vigésima primeira carreira. Já fiz aqui o primeiro ponto. Para a vigésima primeira carreira. Vamos fazer o segundo pontinho. O terceiro. Quarto. Quinto ponto baixo. Vamos fazer a primeira diminuição dessa carreira. E assim, faremos por toda a volta. Finalizaremos com 36 pontos baixos. Já fiz o primeiro ponto baixo da vigésima segunda carreira. Para adiantarmos aqui, já coloquei o marcador de pontos. Vamos fazer quatro pontos baixos. Uma diminuição por toda a volta. E finalizaremos com 30 pontos baixos nessa carreira. Na vigésima terceira carreira, nós vamos fazer três pontos baixos. Uma diminuição por toda a volta. E vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente já pode colocar enchimento nessa cabecinha. Porque a gente já tá aqui, né? No processo de fechamento. Então, vocês coloquem aí com cuidado pra não ficar muito a ponto de abrir os pontos, certo? Nem ficar pouco sem forma. Já com todo o enchimento colocado, a gente vai dando forma, tá? Vamos fazer a vigésima quarta carreira. Nessa vigésima quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. E vamos terminar com 18 pontos baixos. Vamos agora pra vigésima quinta carreira. Na vigésima quinta carreira, nós faremos um ponto baixo, uma diminuição. Então, terminaremos essa carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, estamos... Vamos fazer agora a vigésima quinta e última carreira, tá? Dessa cabecinha. Nós estamos com 12 pontos. Vamos fazer aí uma sequência de cinco diminuições. Uma diminuição atrás da outra. Eu gosto de fazer quatro ou cinco. Vou fazer cinco aqui, ó. Ó, primeira diminuição. Depois que vocês terminarem as cinco diminuições, já pode cortar o fio com sobra pra costura, tá bom? Pronto. As cinco diminuições feitas, agora a gente vai fazer, ó, o fechamento desse anel mágico invertido. Vamos fazer aqui o mesmo movimento que a gente faz como se estivesse fazendo com a agulha de crochê, ó. É, pelo menos aqui desses primeiros, que a gente consegue com mais facilidade. Passa por dentro da alcinha de fora. No próximo, por dentro da alcinha de fora novamente. E pronto. Passa por dentro, puxa a agulha. Novamente aqui, ó. Primeira alcinha. Se vocês não conseguirem fazer assim como eu tô fazendo, passando por dentro das alcinhas de fora de dois pontos seguidos, vocês podem fazer de um em um, não tem problema não, ele fecha do mesmo jeito. Ó, agora eu passo por dentro só de um. Só do próximo aqui, ó. Aqui já temos o anel mágico invertido bem fechadinho. Tá vendo? Bem fechadinho. Agora, é só passar bem no meinho do anel mágico. E pronto. Puxar a agulha e cortar o fio. Vamos agora para a parte do corpinho do Papai Noel. E como eu estou usando o fio Duna por ele ser mais fino, eu vou tá usando aí fio duplo para essa receita. Olha, assim como na cabecinha do Papai Noel, aqui no início desse corpinho, nós vamos também fazer uma sequência de nove carreiras de aumentos. Certo? Ao final da nona carreira, nós teremos cinquenta e quatro pontos baixos. Serão sete pontos baixos, um aumento. Qualquer dúvida, vocês voltam na parte do vídeo da cabecinha. Vou fazer aqui a minha sequência de carreiras de aumento e volto com vocês ao final. Finalizamos a nossa sequência de carreiras de aumentos. E vamos fazer agora mais uma sequência. Sendo que essa sequência não terá aumentos, tá? Nós vamos fazer cinco carreiras inteiras. Ao final da décima quarta carreira, eu volto com vocês. E agora, a gente vai trabalhar o detalhe do cinto do Papai Noel. Nós vamos fazer a troca de cores. Também, o fio preto que eu estou usando é o fio Duna. Um fio mais fino. Por esse motivo, vou usar fio duplo. Estou aí com as minhas duas laçadinhas na agulha. E agora, a gente já vai fazer essa troca de cores. Com as duas laçadinhas na agulha, eu já pesco o fio preto. E aí, está feita a troca de cores. Agora, a gente vai fazer duas carreiras inteiras com o fio preto. Sem aumentos. Eu já vou escondendo o fio... A sobra de fio preta, certo? De fio preto. E vou conduzir o fio vermelho por essas duas carreiras. Porque no final da segunda carreira com o fio preto, a gente vai fazer novamente a troca de cores. Vamos voltar para a cor vermelha. Então, quando eu finalizar aqui essas duas carreiras, eu volto com vocês para fazer novamente a troca de cores. Chegamos ao final da segunda carreira com o fio preto. Estamos aqui com as duas alcinhas pretas na agulha. E já vamos pescar a vermelha, porque nós vamos novamente fazer a troca de cores. Inclusive, eu já até cortei o fiozinho preto. Porque a gente já vai agora arrematar, escondendo esse fio aqui. Vamos agora, ó. Pescar o fio vermelho. E já vamos começar escondendo o fio preto. Dando continuidade ao corpinho do Papai Noel. Lembrando que a segunda carreira com o fio preto é a carreira de número 16. Nós vamos fazer agora mais duas sequências de carreiras inteiras. Faremos duas carreiras. E ao final da carreira de número 18, eu volto aqui com vocês. Vamos agora para a décima nona carreira. Ao qual faremos sete pontos baixos, uma diminuição. No final dessa carreira, teremos 48 pontos baixos. Essa é a primeira carreira de diminuição do corpinho do Papai Noel. A partir de agora, eu não vou usar mais marcador de pontos. Devido a essa troca de cores, ela será o nosso norte, tá bom? Quem não tem experiência, que prefere usar o marcador de pontos, fique à vontade. A vigésima carreira, sem novidade alguma. Nós vamos fazer aí uma carreira inteira, novamente com 48 pontos baixos. Vamos agora para a vigésima primeira, fazendo seis pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. E finalizaremos essa carreira com 42 pontos baixos. E agora, vamos para a vigésima segunda carreira. A vigésima segunda carreira, sem novidades. Carreira inteira, sem diminuição. Então, ao final da carreira, teremos, novamente, 42 pontos. Quando chegar no final, volto com vocês. Na vigésima terceira carreira, vamos fazer cinco pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Já fiz aqui o primeiro ponto baixo. Vamos para o segundo da carreira, três, quatro, cinco. Primeira diminuição, faremos assim por toda a volta. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Finalizaremos essa carreira com 36 pontos baixos. A vigésima quarta carreira, meninas. Vamos fazer carreira inteira? Não! Vamos fazer, novamente, uma carreira de diminuição. Quatro pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Finalizaremos essa carreira com 30 pontos baixos. Na verdade, agora, a gente vai fazer uma sequência, tá? A vigésima quarta carreira vai ser uma carreira de diminuição. A vigésima quinta, novamente, uma carreira de diminuição com três pontos baixos, uma diminuição. E vamos terminar a vigésima quinta carreira com 24 pontos baixos. Corpio, mais ou menos, finalizado. Porque a gente tem um detalhezinho, tá? Eu terminei aqui com vocês. A vigésima quinta carreira, que foi três pontos baixos, uma diminuição. Então, finalizamos com 24 pontos baixos. Depois, eu ainda fiz a vigésima sexta. Vocês façam aí também, tá? Não voltei pra falar, porque a vigésima sexta foi uma carreira inteira, sem diminuições. Novamente, com 24 pontos baixos. Vocês podem arrematar e cortar o fio, tá bom? Pessoal, o detalhe que eu falei pra vocês que tava faltando é o babadinho com fio branco. Então, vocês vêm aqui, ó, do início do anel mágico, aqui, onde tem a troca de cores. Do início do anel mágico, vocês contam nove carreiras. Entre a nona e a décima carreira, você enfia aqui a agulha, vem nesse próximo pontinho, pesca o fio branco e dá uma laçada, certo? Novamente, onde o fio branco tá saindo, vocês enfiam a agulha, sai no próximo ponto, pesca novamente, fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, ó, onde o fio branco tá saindo, tô filmando certo, onde o fio branco tá saindo, enfia, sai com a agulha aqui no próximo ponto, pesca o fio, finaliza com o ponto baixíssimo. Não tensiona muito o ponto pra depois não ficar um papai noel sem forma, certo? Não ficar apertando. Deixa eu puxar esse fio pra cá. Esse fio com sobra, depois a gente esconde. Então, vamos lá, mais uma vez, ó. Enfio a agulha onde o fio tá saindo, venho no próximo ponto, saio com a agulha, pesco o fio branco, finalizo com o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer por toda a volta, volto com vocês quando eu chegar aqui no finalzinho. Ó, chegamos ao final da nossa carreirinha de pontos baixíssimos, né? Ó, como a gente trabalha em espiral, a gente finaliza aqui, ó, uma carreirinha abaixo, tá vendo? Eu tô aqui e começamos aqui. Mas não tem problema, a gente vai ao encontro dessa carreirinha e fecha novamente o último pontinho baixíssimo, certo? E agora, a gente já vem aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, passa por dentro de apenas uma alcinha, ó. Vou ter um trabalhinho pra enfiar aqui, porque com certeza já deu. Já vai fazer assim, ó. Fecha. Faz uma trancinha. No próximo ponto, no próximo ponto, vamos passar por dentro só de uma alcinha da trancinha, certo? E a gente já pode esconder esse fio aqui. A gente vai passar por dentro apenas de uma alcinha, fecha com ponto baixíssimo, faz uma trancinha. Novamente, no próximo ponto, passa por dentro de uma alcinha apenas, já escondendo o fio, certo? Fecha com um ponto baixíssimo. Uma trancinha. Vem no próximo ponto, entra por dentro de uma alcinha apenas, fecha com ponto baixíssimo. Última vez, tá? Que eu vou fazer, ó. Faz uma trancinha. Vem aqui no ponto de base, que é essa carreira de ponto baixíssimo. Aí, eu vou entrar apenas na alcinha... É porque esse fio tá atrapalhando aqui a visão de vocês, mas deixa eu botar ele pra cá, depois eu escondo. Ó, aqui no pontinho de base do ponto baixíssimo, eu entro apenas... Passo a agulha apenas por dentro de uma alcinha. Aí, eu pesco o fio e fecho com ponto baixíssimo. Certo? Assim, por toda a volta. Babadinho finalizado. E olha isso, detalhes eu já falei, sou apaixonada por detalhes, já falei aqui, eu acho. Faz toda a diferença, né? E olha como está ficando. Eu não sei se vai ter Papai Noel mais charmoso do que esse nesta internet. Agora, o narizinho do Papai Noel, muito simples, sem cortes mesmo. Então, vamos lá. Um anel mágico, nó corrediço, vamos fazer seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Um, dois... Três... Quatro... Opa! Cinco... Seis. Vamos fechar sem apertar. E a gente vai fazer, novamente, seis pontos baixos, tá? Vocês nem coloquem o marcador de pontos aí, que como é muito ruim, assim, de pequenininho, né? Pra não atrapalhar a vida de vocês, vocês fecham o anel mágico. E vai contando, ó. Já fez o primeiro ponto. Aí, vai contando, quando chegar na contagem de número seis, é só parar, tá? Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Pessoal, agora é só desvirar o trabalho. Finalizar com ponto baixíssimo, deixando o fio com sobra para costura. E assim, chegamos ao final dessa primeira parte do Papai Noelzinho. Nos encontraremos no segundo vídeo. E conclusão, espero encontrar todas vocês lá. Acalmem o coração que vai sair logo, logo. Um beijo e até o próximo vídeo.